Bom, dessa vez, no jogo passado, a vitória foi esmagadora do Apache e fomos deslizados no dia da caça do Caçador. Dessa vez foi a defesa do Charks, bloqueando totalmente o ataque de vocês, praticamente bloqueando o ataque de vocês. O que é que você acha que precisou melhorar, o que vocês deveriam ter feito, ou foi mérito só do Charks? No meu entendimento, todo mundo jogou bem, só faltou engrenar na hora que foi decisiva do jogo. Após o TD, pode ser que alguns sentiram, por serem novos jogadores, mas eu creio que a gente treina muito para já, mas pouquíssimos poderiam ter sentido e eu acho que a gente jogou bem. No decorrer do jogo, a defesa segurou, segurou muito, segurou até que rolou o TD já no quarto e quarto. A gente empatou o jogo, eles no finalzinho já, questão física já, mas o nosso atleta também se machucou, a gente ficou com menos um, um atleta importante para a gente. E a gente tentou segurar, mas no fim a gente não conseguiu, né? Mas bola para frente, a gente está aí vivo ainda, vamos pegar o Caruaru lá, vai jogar, a gente vai jogar para vir para a final.